Olá, acadêmicos. Eu sou o professor Cleide Jean Costa Soares, especialista em educação e responsável por essa disciplina, Ensino da Matemática para o Ensino Negro. Hoje, iniciaremos nosso estudo sobre funções e instrumentos de avaliação. Então, esta aula, ela está dividida em dois tópicos, material da biblioteca virtual, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado. Peço que em nossas aulas, vocês estejam unidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvida, ou mesmo em nossos encontros semanais, e lá estarei presente na data e horário informado previamente. Teremos atividades de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, e que, ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar, de maneira objetiva e clara, qualquer tipo de avaliação pertinente ao curso. Vamos começar, então? Caro acadêmico, nessa nossa aula aqui, muitos professores ainda veem, né, o instrumento de avaliação como simples provas ou exames, limitando o processo de avaliação à aplicação de testes. No entanto, né, é essencial reconhecer que a prova é apenas uma ferramenta dentro de um sistema mais amplo de avaliação contínua, né, que visa acompanhar e melhorar a aprendizagem dos alunos ao longo do tempo. Então, avaliar é mais do que medir, né, é a parte de um ciclo de aprendizado que começa com o planejamento e passa pelo acompanhamento e intervenções pedagógicas. Então, além disso, o uso dos instrumentos de avaliação, ele deve estar associado ao acompanhamento constante do desenvolvimento dos alunos. Então, não basta aplicar avaliações, né, é crucial analisar os resultados e ajustá-los de forma a garantir que o aluno esteja realmente aprendendo e progredindo. Então, o foco, ele deve estar na aprendizagem e não apenas na medição de resultados. Então, neste estudo nosso aqui, nós abordaremos as diversas funções da avaliação e os instrumentos mais comuns utilizados para monitorar o rendimento escolar. Então, tem como objetivo de proporcionar uma compreensão mais profunda e eficaz do processo avaliativo. Bloom, ele identificou três funções essenciais da avaliação, diagnóstica, formativa e somativa. Então, essas categorias, elas continuam válidas, né, apesar das novas abordagens desenvolvidas nas últimas décadas, as funções da avaliação, elas devem estar presente em todas as fases do processo do ensino-aprendizagem. Então, funcionando de maneira interconectada e complementar. Portanto, a função diagnóstica, ela permite o quê? Compreender a realidade e que o ensino ocorrerá. Então, ela vai identificar, né, através da observação, do diálogo, as características do aluno e do ambiente. Então, esse conhecimento, ele é fundamental para planejar estratégias pedagógicas eficazes, né, e assegurar um ensino adaptado às necessidades específicas dos alunos. Portanto, a avaliação diagnóstica, ela é uma etapa crucial para garantir a qualidade do processo educativo e o sucesso do aprendizado. Lucas, ele enfatiza que a avaliação diagnóstica, ela vai além da simples aplicação de provas. Então, sendo o quê? Uma ação pedagógica que deve focar nas perspectivas do aluno como sujeito crítico e ativo na sociedade. Então, a função formativa da avaliação, por sua vez, ela ocorre de forma contínua, né, durante o processo de ensino. Então, ajudando alunos e professores a identificar erros e acertos e ajustar a abordagem pedagógica conforme necessário. Então, essa função, ela é essencial, né, para monitorar o progresso dos alunos e garantir que todos os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Então, já é função, já a função, no caso, somativa, né, ela tem como objetivo, ela vai verificar o progresso do aluno ao final de uma unidade didática, ela vai sintetizar os resultados das avaliações anteriores. Então, ela fornece uma visão geral do desempenho do aluno e ela vai auxiliar na tomada de decisões sobre a continuidade do processo educativo. Então, além das três funções de Blum, Height, ele propõe uma visão mais ampla da avaliação. Então, sugerindo o quê? Cinco funções que se entrelaçam no processo de ensino e aprendizagem. Então, oferecendo o quê? Uma análise mais detalhada e abrangente. Então, vamos acompanhar aqui. Primeiramente, conhecer os alunos. Então, o processo de conhecer os alunos é crucial para o sucesso do ensino. Então, antes de iniciar uma nova unidade, o professor, ele deve verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação aos conteúdos a serem estudados. Então, isso pode ser feito por meio de quê? De avaliações, avaliações diagnósticas, questionários, ou então apenas simples conversas que revelam tanto o conhecimento já adquirido, quanto as lacunas que precisam ser preenchidas. Qual seria um exemplo prático isso aqui? Aplicar o quê? Um quiz, né? No início de uma unidade de matemática, para verificar se o aluno, ele já domina os conceitos básicos necessários para o novo conteúdo. Nós temos que também identificar as dificuldades de aprendizagem. Então, identificar as dificuldades de aprendizagem é essencial para adaptar o ensino às necessidades dos alunos. Então, isso envolve observar atentamente o progresso dos estudantes. Então, aplicando o quê? Avaliações formativas, discutindo em grupo ou individualmente, né? E estando atento às dificuldades cognitivas, emocionais ou sociais que podem interferir na aprendizagem. Qual que seria um exemplo prático disso? Durante uma aula de leitura, né? Observar um aluno que tem dificuldade em compreender textos, e, em seguida, oferecer atividades de leitura guiada para melhorar essa habilidade. Temos também que determinar se os objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem foram ou não atingidos, né? Então, determinar se os objetivos educacionais foram atingidos, então, ele envolve a análise contínua do processo, do progresso dos alunos, né? Processo e progresso dos alunos em relação aos objetivos estabelecidos. Isso é feito o quê? Através de avaliações formativas e somativas, né? Além de revisões periódicas dos planos de ensino. E qual que seria um exemplo prático para nós isso aí? Então, após concluir, por exemplo, uma unidade sobre frações, né? É aplicar uma prova que inclua questões que exigem a aplicação dos conceitos ensinados. Então, se a maioria dos alunos não alcançar o desempenho esperado, pode ser necessário rever a abordagem utilizada. Temos também aqui que aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que acontece? A avaliação contínua, ela permite que o professor ajuste, né? E aperfeiçoe suas práticas pedagógicas. Então, através ali de um feedback, né? Constante e da observação dos resultados das avaliações, o professor, ele pode identificar o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado. Qual seria um exemplo prático disso? Se os alunos demonstram dificuldade em um conceito específico de ciências, o professor pode replanejar a aula, utilizando métodos alternativos, como experimentos práticos, para reforçar a aprendizagem. promover também, né, os alunos, a promoção dos alunos de um ano para o outro, ele baseia-se em seu desempenho acadêmico, né? E na sua capacidade de cumprir os objetivos educacionais. Então, embora seja importante garantir que os alunos estejam prontos para avançar, também é fundamental oferecer apoio adicional para aqueles que ainda não atingiram completamente os objetivos. Teríamos como exemplo aqui, um aluno que tem dificuldade em matemática, ele pode participar de aulas de reforço, né, antes de ser promovido para o próximo ano, garantindo que tenha as bases necessárias para um novo conteúdo. Então, nesse caso aqui, essa aula de reforço, ela vai ser primordial para que antes que o aluno seja promovido, ele consiga adquirir todo o objetivo para ele passar de ano. Dando continuidade aqui, nós temos aqui a técnica de observação. O que seria essa técnica de observação? A observação, ela é uma técnica valiosa, né, e frequentemente usada, onde o professor, ele acompanha o desempenho dos alunos em várias atividades, e essa técnica, ela permite um entendimento mais espontâneo e autêntico do progresso dos estudantes. Mas ela requer cuidados, né, para evitar julgamentos precipitados. Então, ela exige clareza sobre o quê, quando e como observar, para que as observações, elas sejam relevantes e conduzam ao entendimento aprofundado do processo de aprendizagem. Temos também a técnica de autoavaliação, que seria isso. A autoavaliação, ela coloca o aluno no centro do processo. Então, ela permite que ele reflita sobre seu próprio aprendizado. Então, essa técnica, ela promove um ambiente mais participativo e democrático, né, ajudando os alunos a se conscientizarem de suas conquistas e necessidades. Então, é essencial que os alunos compreendam os objetivos a serem atingidos e para que a autoavaliação, ela seja eficaz. Um exemplo de autoavaliação pode ser o quê? Pode ser o preenchimento de um questionário reflexível sobre o desempenho em uma atividade específica, né, que mostra no slide aí, para vocês aí. Técnica de elaboração por portfólios. Então, o portfólio, o que é um portfólio? É um conjunto de trabalhos organizados ao longo de um período. Então, ele permite uma visão abrangente do desenvolvimento do aluno. Então, ele inclui diversos tipos de documento, como o quê? Como redações, trabalhos de pesquisa, registros visuais, e ele serve como uma poderosa ferramenta de avaliação ao longo do ano. Então, trabalhar com portfólios exige cuidados, né, como entender os objetivos do portfólio e decidir quais evidências serão usadas para demonstrar o aprendizado. Então, os cuidados necessários para trabalhar com o portfólio, conforme apresentado, eles são essenciais para garantir que essa ferramenta de avaliação seja utilizada de maneira eficaz e significativa. Então, vamos citar aqui alguns desses pontos principais, né? O primeiro ponto principal que nós teríamos é aprender sobre o portfólio. Então, antes de implementar o uso de portfólios, é crucial que o professor compreenda profundamente o que o portfólio representa e como ele pode beneficiar os alunos. Então, isso aí inclui o quê? Conhecer os objetivos e as competências que devem ser atingidos, né, e entender como esses podem ser ajustados ao longo do processo. teremos aqui também a preparação dos materiais e orientação. Então, o professor, ele deve fornecer aos alunos informações claras, né, e materiais necessários para a elaboração do portfólio. Então, isso envolve aí explicar quais tipos de evidências serão aceitos, como registros escritos ou visuais, né, e quais procedimentos devem ser seguidos para documentar adequadamente o progresso. Teremos também que estimular a reflexão e a criatividade. Então, um bom portfólio, ele não é apenas uma coleção de trabalhos, né, mas ele é um reflexo do pensamento crítico e criativo do aluno. Então, o professor, ele deve incentivar os estudantes a refletir sobre suas habilidades, sobre as suas dificuldades, sobre os seus interesses, né, e usando o portfólio como uma ferramenta para explorar e expressar essas áreas. Também temos aqui a facilitação e paciência, né. Então, construir um portfólio, ele é um processo que requer tempo, paciência e orientação constante. Então, o professor, ele deve atuar como facilitador, então, ajudando os alunos a organizar suas ideias, refinar suas tarefas e entender a importância de cada etapa do processo. Teremos também a questão do entendimento do percurso educativo. Então, o portfólio, ele deve ajudar os alunos a compreender o caminho que precisam percorrer para alcançar os objetivos definidos. Então, essa compreensão torna o processo de aprendizagem mais transparente e significativo para os alunos. E, por fim, nós temos as oportunidades de compartilhamento. Então, finalmente, o professor, ele deve criar momentos, né, em que os alunos possam compartilhar seus portfólios com os outros colegas, com os próprios pais, e até mesmo com a comunidade, né. incentivando a troca de conhecimentos e a valorização do trabalho realizado. Então, esses cuidados, eles garantem que o portfólio, ele seja mais do que um simples repositório de trabalhos, mas sim uma ferramenta poderosa de avaliação formativa que promove o crescimento contínuo do aluno, tanto academicamente, quanto também pessoalmente, né. Então, nós temos aqui algumas técnicas, né, de aplicação de prova. Quais técnicas seriam essas de aplicação de prova? Então, a aplicação de prova é uma técnica tradicional de avaliação, né, que, embora criticada por algumas correntes pedagógicas, ainda desempenha um papel importante no processo educacional. Então, em vez de serem abolidas, as provas, elas devem ser ressignificadas, né, para se tornarem verdadeiras estratégias de aprendizagem. Então, dentro dessas técnicas de aplicação de provas, nós vamos ter a prova oral. Então, historicamente, a prova oral, ela foi amplamente utilizada, especialmente para avaliar habilidades de expressão e compreensão em línguas. Apesar de ser uso reduzido, né, atualmente, ela continua relevante para verificar pronúncia, entonação e fluência. Dentro das provas, ainda, nós temos a prova escrita, dissertativa. Então, as questões dissertativas, elas exigem que os alunos expressem suas ideias e argumentos de maneira estruturada. Então, elas são eficazes para avaliar a capacidade de raciocínio lógico, né, organização de ideias e aplicação de conhecimentos. Então, a correção dessas provas, ela deve ser criteriosa, com base em guias de correção, e, preferencialmente, as questões, elas devem ser corrigidas uma a uma para garantir maior objetividade. Então, lembrando que esse tipo de prova, ela permite verificar habilidades intelectuais superiores, e ela é ideal para avaliar a capacidade do aluno de organizar, né, e de expressar suas ideias por escrito. Teremos também, ainda, recomendações para a correção dessas provas. Então, ao corrigir provas dissertativas, é recomendado fazer uma lista clara de conhecimentos, né, temos que também atribuir pesos a essas questões e classificar as respostas de acordo com critérios bem definidos. Então, a objetividade, ela é fundamental para assegurar que a avaliação seja justa e refletiva do desempenho real dos alunos. Acadêmicos, a avaliação no ensino de matemática, ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento das habilidades dos alunos. Então, ela permite que eles apliquem o conhecimento matemático em contextos reais e reflitam criticamente sobre questões sociais, políticas e econômicas. Então, de acordo com as diretrizes curriculares do Paraná, o professor, ele deve usar práticas metodológicas que envolvam o quê? Situações, problemas. Então, é fortalecer o trabalho em equipe e vai promover uma aprendizagem dinâmica e significativa. Então, o processo de avaliação, como já disse várias vezes, ele deve ser o quê? Contínuo, incorporando o quê? Atividades que reflitam as experiências cotidianas dos alunos e suas interpretações matemáticas. Isso inclui o quê? A utilização, o quê? De métodos alternativos, né? Que possam expressar o desenvolvimento do aluno e de forma mais abrangente e também através de testes tradicionais. Então, a avaliação, segundo Samishima, ele deve evidenciar o progresso dos alunos ao longo de suas atividades, garantindo o quê? Uma compreensão clara dos resultados. Fiorentini, ele identificava várias tendências pedagógicas que influenciaram o ensino da matemática ao longo do tempo, como o formalismo clássico, né? Que enfatizava a memorização e a reprodução do conhecimento. E essa tendência empírico-ativista que valoriza a aplicação prática do conhecimento matemático em problemas no nosso cotidiano. Então, o movimento de renovação do ensino trouxe novas perspectivas como a valorização do desenvolvimento de habilidades, de resolução de problemas, né? E a observação da aplicação do conhecimento matemático em contextos reais. Então, essas abordagens, elas refletem a necessidade de uma avaliação que não apenas meça a produção de conhecimento, mas que também considere a capacidade dos alunos de aplicar o que aprenderam em situações variadas. então, assim, a avaliação em matemática, ela deve se concentrar na sistematização dos conhecimentos no contexto escolar, sempre em sintonia com as experiências e o cotidiano dos alunos. Nós temos o acréscimo, né? Para uma prática de avaliação realmente eficaz, os professores, eles precisam integrar as novas tendências com métodos tradicionais, adaptando o quê? As estratégias de ensino às necessidades específicas dos seus alunos. Então, a inclusão, aí, no caso, de atividades práticas, né, como o uso de materiais manipulativos e a resolução também de problemas reais, ela pode enriquecer a experiência de aprendizagem, tornando o quê? O processo de ensino da matemática mais relevante e significativo para os estudantes. Gostaria, né, de expressar o meu sincero agradecimento a vocês, acadêmicos, que se dedicou a este estudo e participou ativamente de cada etapa do aprendizado. Seu empenho, curiosidade e compromisso foram fundamentais para o sucesso deste processo. Lembre-se, né, que o conhecimento, ele é uma jornada contínua, né? Cada novo conceito aprendido é um passo a mais rumo à realização de seus objetivos. Então, persista em seus estudos, questione, explore e nunca deixe de buscar o saber. O caminho do aprendizado pode ser desafiador, né, mas a recompensa, ela é inestimável. Continue acreditando em seu potencial, pois você é o protagonista de sua própria história de sucesso. Acadêmicos, grande abraço a todos vocês, viu? Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus. Muito obrigado. a todos vocês. Obrigado.